Falar pra vocês, hein, mano? Que time frouxo esse time do Vitória, mano. Que trabalho horrível tá fazendo o João Busce nesse começo de temporada. Tomar 4x1 do Itabuna, do Itabuna, no Barradão. Que time frouxo, ó. Eu quero apresentar pro jogador isso daqui, ó. É bola de futebol, ó. É bola. Porque o Rodrigo Andrade, aquela bola sozinho, ele não cabeceou com vontade. Até eu aqui, mano, parado. Já tô uns meses sem jogar bola, eu faria aquele gol, ó. É brincadeira, mano. Que time frouxo. E o João Vitor? Fez um gol contra. Teve aquele lance bizarro no final do jogo. A bola foi lançada lá pra perto da área do Vitória. Ele foi tirar, não sei o que ele quis fazer ali. Dar uma bicicleta, não sei. Deu a bola de graça pro jogador. O jogador fez o que quis na defesa do Vitória e fez um gol. O último gol pra fechar o caixão do Vitória. Afe Maria, mano. Meu Deus, mano. Que time frouxo. O que o João Bursi quis fazer? No primeiro tempo, o time tava jogando até bem, razoavelmente. Teve chute no gol, chutou uma bola na trave. Tava jogando até bem. Eu pensei, não, se continuar essa pegada aí, agredir um pouco mais, vai sair o gol do Vitória. Não. Ele virou o segundo tempo. O João Bursi não sei o que ele bebeu. Não sei o que aconteceu. Já tirou o Trelles. O Trelles nem ficou lá no jogo. Já foi lá pro vestiário com raiva. Parece que ele perdeu o vestiário. Essa é a realidade. O João Bursi perdeu o vestiário do Vitória no começo de temporada. Parece que ele perdeu a mão. Infelizmente, eu até falei que os torcedores estavam pegando um pouco pesado na última partida. Mas nessa partida agora, na partida de hoje, tem que descer a lenha no João Bursi. Muito mal, muito mal. Na última partida até, tava um pouco mais calmo. Mas agora perdi até a paciência. Nossa, mano. Tô até sem voz. Deixa eu beber uma água aqui. Respirar, meu Deus. Que raiva. Pra acabar o final de semana, mano. Dos torcedores do Vitória. Acabou o final de semana. Tinha comprado alguma cerveja. Tava tomando uma latinha. Desanimou tudo. Já vamos começar segunda-feira com a cabeça inchada. Com a cabeça doendo. Com a cabeça pesada. Já vai começar o começo de temporada em crise. Em crise, mano. É brincadeira. O que o João Bursi tá fazendo, pelo amor de Deus. Eu quero entender também por que ele colocou esse moleque, esse Juan Nascimento, na esquerda e deixou o Vicente no banco. Eu quero entender isso também. Porque o Lazzarone não joga. Não sei o que tá acontecendo com ele. O João Lucas não joga. Já é começo de temporada. E os caras tá tudo machucados. Aí tem o Vicente. Começa no banco. E começa com esse Juan Nascimento que nunca chutou uma bola no Vitória, mano. Não fez nada esse cara. Não joga nada. Esse Juan Nascimento. Teve uma chance sozinho. É... No primeiro tempo. Ele chutou que nem um menino de 5 anos de idade. É brincadeira, mano. Ai, meu Deus. Eu ia fazer live hoje, mas não vou fazer live. Tô sem cabeça. Desculpa aí, todo mundo. Tô sem cabeça. Não vou fazer live. E durante a semana eu vou trazer vídeos pra vocês aí atualizando o que tá acontecendo. Mas não vou fazer live. Tô sem cabeça nenhuma. E vou falar uma coisa. Não me su... Eu não vou se surpreender se nos próximos dias o João Busce for mandado embora. Não vou me surpreender. Sei não. O vexame que foi hoje. Ave Maria. Ave Maria. Que jogo foi esse. Que vexame. Triste. Então é isso, rapaziada. Deixa seu like pra ajudar. Compartilha esse vídeo também. E se inscreva no canal se não for inscrito também. Aqui no meu canal eu não vou passar pano pra ninguém. Forte abraço. E vamos, leão.